o pessoal professor godeiro na área mais uma vez agora galera para gente bater um papozinho agora sobre as regiões tá vamos falar sobre as regiões e responder uma pergunta que vocês me perguntam pergunta pergunta que vocês me perguntam né não isso é redundância né é uma pergunta que vocês fazem todo santo dia professor quais são as regiões que a maioria das pessoas já sabe e qual região escolher tá galera a gente fez aqui um mapa meu irmão a equipe aqui passou mais de uma hora para fazer esse mapa para vocês olha que bacana com esse mapa vocês conseguem identificar onde fica cada região do estado especificamente tá então geograficamente já não tem uma vantagem porque vocês vendam e ficam já façam a vida de vocês lá regiões de patos Campina Grande Guarabira e João pessoa pessoal cada região dessa aí tem um quantitativo de vagas obviamente João pessoa é que tem mais tem vagas logo em seguida Campina Grande logo em seguida Patos e logo em seguida Guarabira tá então eu não tô vendo aqui não o cronograma mas eu já decorei já tá se tiver alguma falha assim você fala para mim João pessoa tem mais vagas tá Campina Grande segundo tem mais vagas a terceira Guarabira a terceira Patos e por outro Guarabira professor qual região eu escolho meu irmão existe alguns critérios né você pode escolher critério de vagas você pode escolher localização geográfica porém se você for escolher questão de concorrência aí sim a porta tosse o rabo porque porque varia tá você pode escolher uma região que tem muita vaga e acha que a concorrência ser menor todo mundo optar todo mundo tem o mesmo pensamento que você e a nota de corte e lá para as alturas como você também pode escolher assim vou escolher uma região tem menos vagas lá vai ter menor concorrência todo mundo pensado da mesma forma tá então em relação a concorrência não tem como se adivinhar use o critério objetivo por exemplo localização geográfica tá localização geográfica uma região que você queira trabalhar ou algum critério que você quer utilizar mas se você usar concorrência esse critério pode cair por terra e você se arrepender por isso que isso começou que região escolho eu não opino tá eu não opino escolha sua região estude bota para um papo peça fé em Deus e seja aprovado tá beleza então essas são as regiões do estado da Paraíba tá escolha a sua no momento da prova jogue duro e garanta sua vaca beleza um abraço para todos vocês minha honrosa com tendência curta esse vídeo comenta e por favor se se inscreva no nosso canal valeu E aí